Repertório novo do playboy, daquele jeito, toma, 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 vai Que abundância, olha o tamanho da potranca, olha o tamanho da potranca Chega até tremer o chão, quando esse bundão balança Chega até tremer o chão, quando esse bundão balança Balança, 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 balança Chega até tremer o chão, que abundância Olha o tamanho da potranca, olha o tamanho da potranca Chega até tremer o chão, quando esse bundão balança Chega até tremer o chão, quando esse bundão balança Balança, 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 balança Chega até tremer o chão Mais um só com a qualidade, devinho gravações Devinho gravações, o estourado dos baridões Divulga pai Que abundância, olha o tamanho da potranca Olha o tamanho da potranca, chega até tremer o chão Quando esse bundão balança, 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 balança Chega até tremer o chão Que abundância, olha o tamanho da potranca Olha o tamanho da potranca, chega até tremer o chão Quando esse bundão balança, chega até tremer o chão Quando esse bundão balança, 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 balança Chega até tremer o chão Segue lá no Instagram, arroba os playboy da galera Naquele pique, repertório novo do playboy Novos estilos unisex, confere lá Eu disse vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai que vai Os playboy da galera, naquele pique Oi, curte aí o vídeo dela do agacha Levanta, agacha, levanta E agacha Levanta, agacha Levanta E a novinha tá fazendo a dança Agacha Levanta Agacha Levanta Agacha Levanta E a novinha tá fazendo a dança Curte aí o vídeo dela do agacha Levanta Agacha Levanta, se agachar, levanta, agacha, levanta E a novinha tá fazendo a dança Agacha, levanta, agacha, levanta, agacha, levanta E a novinha Toca Produções, mais um sol com a qualidade Divinho Gravações, Divinho Gravações O estourado dos paridões Foi a novinha postou, e um vídeo fazendo a dança A novinha postou, e um vídeo fazendo a dança Eu fiquei viajando no tamanho da botranca Eu fiquei viajando no tamanho Oi, curte aí o vídeo dela do agachar Levanta, agacha, levanta, agacha, levanta, agacha, levanta E a novinha tá fazendo a dança Levanta, agacha, levanta, agacha, levanta E a novinha tá fazendo a dança Vai, vai, vai Dá-lhe que dá-lhe, 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 vai Isso é agacha, levanta, agacha, levanta Agacha, levanta E a novinha tá fazendo a dança A Lima tem a CD, é nóis DJ bola divulgações O moral de breve, vai segurando Foi a novinha postou E um vídeo fazendo a dança A novinha postou E um vídeo fazendo a dança Eu fiquei viajando no tamanho da botranca Eu fiquei viajando no tamanho Oi, curte aí o vídeo dela do agachar Levanta, agachar, levanta, agachar Levanta, agachar, levanta E a novinha tá fazendo a dança Agachar, levanta, agachar, levanta Agachar, levanta E a novinha tá fazendo a dança Vai, vai, vai Dá-lhe que dá-lhe que dá-lhe, dá-lhe que dá-lhe, vai Eu disse agachar, levanta Agachar, levanta Agachar, levanta E a novinha tá fazendo a dança Segue lá no Youtube Meu parceiro Ramonzinho Tamo junto, hein E o número do sucesso é 081-8909-9887 Chama que nós vale Vai Toma Comprei um verde para a novinha Pra deixar ela japonesinha Tá chinesinha, ficou chapada Vou mandar ela sarrar na espada Arigatoma Saiu na vara Arigatoma Saiu na vara Vai, vai, vai Arigatoma Toma Saiu na vara Vara Arigatoma Toma Saiu na vara Vara Arigatoma Toma Saiu na vara Vara Arigatoma Toma Saiu na vara Comprei um verde para a novinha Pra deixar ela japonesinha Tá chinesinha, ficou chapada Vou mandar ela sarrar na espada Arigatoma, saiu na vara Vai, vai, vai Arigatoma, toma Saiu na vara, vara Arigatoma, toma Saiu na vara, vara Arigatoma, toma Saiu na vara Sushi Devagabunda, tá comi Tá comi, tá comi Tá comi, bunda Arimatéia, CDs, DJ Bola Divulgações É nóis, é nóis, divulga Música nova, vai segurando Vai amor, vai novinha, vai paixão Rebola esse teu popozão Vai amor, vai novinha, vai paixão Rebola esse teu popozão Olha quando ela tá passando, abala os maluqueiros Essa novinha é foda, parou o baile inteiro E essa que virou, manda de favela Isso é leone, playboy, que tá lançando pra elas E não confunda não, segura a emoção Que essa vai tocar em todos os paredão Então aumenta o som e fica preparada Que essa com certeza vai tocar Vai amor, vai novinha, vai paixão Rebola esse teu popozão Vai amor, vai novinha, vai paixão Rebola esse teu popozão Vai amor, vai novinha, vai paixão Rebola esse teu popozão Vai amor, vai novinha, vai paixão Rebola esse teu popozão Mais um sol com a qualidade, divino gravações O estourado dos paredões Olha quando ela tá passando, abala os maluqueiros Essa novinha é foda, parou o baile inteiro E essa que virou moda de favela Essa é leone playboy que tá lançando pra elas E não confunda não, segura a emoção E essa vai tocar em todos os paredão Então aumenta o som e fica preparada E essa com certeza vai tocar na sua quebrada Quando ela tá passando, abala os maluqueiros Essa novinha é foda, parou o baile inteiro E essa que virou moda de favela Essa é leone playboy que tá lançando pra elas E não confunda não, segura a emoção E essa vai tocar em todos os paredão Então aumenta o som e fica preparada E essa com certeza vai tocar Vai amor, vai novinha, vai paixão Rebola esse teu popozão Vai amor, vai novinha, vai paixão Rebola esse teu popozão Vai amor, vai novinha, vai paixão Rebola esse teu popozão Vai amor, vai novinha, vai paixão Rebola esse teu popozão Antônio Neto Produções E eventos Dó pra comunicações E esse solinho pai DJ Gaiana com a vorangã J.A. Design Paredão, pezão É nóis Alcã Estúdio Gravando e digitando Os playboys da galera E esse é nóis Aquele pique Pra quem pensou que eu parei Que eu sumi, leone, volta e faz Explodi pra quem pensou que eu parei Que eu sumi, leone, volta e faz Explodi, essa daqui é nova E é hit de verão Quero ver todas novinha Fazendo a coordenação Desce, 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 desce E a novinha enlouquece Desce, 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 desce E a novinha enlouquece Mais um sol com a qualidade Tem vinho gravações Tem vinho gravações O estourado dos paridões Pra quem pensou que eu parei Que eu sumi, leone, volta e faz Explodi pra quem pensou que eu parei Que eu sumi, leone, volta e faz Explodi, essa daqui é nova E é hit de verão Quero ver todas novinha Fazendo a coordenação Desce, 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 desce E a novinha enlouquece Desce, 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 desce E a novinha enlouquece Antônio na produções, toca produções Olha o parceiro Ramonzinho, tamo junto hein Os Playboy da galera Tá gravando, tá gravando? Então vai, pode soltar É o Playboy do batidão 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 Oi senti a pressão do paredão Oi senti a pressão do paredão Oi senti a pressão do paredão Oi, 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 oitai se rebolando, oi sobe me olhando Faz cara de safada e o playboy delirando As inimiga pira no look da novinha Ela de mini saia amostrando a calcinha O playboy tá tocando e é som de paredão E ela bota a mão no joelho e vai no chão O playboy tá tocando e é som de paredão E ela bota a mão no joelho e vai no chão Vai no chão novinha É o playboy do batidão É o playboy do batidão É o playboy do batidão Oi, é o playboy do batidão É o playboy do batidão Mais um show com a qualidade, devinho gravações, devinho gravações, o estourado dos paredões. Hoje é o playboy do batidão, hoje senti a pressão do paredão. Hoje é o playboy do batidão, hoje senti a pressão do paredão. O playboy desce rebolando e sobe me olhando, faz cara de safada e o playboy delirando. As inimiga pira no look da novinha, ela de mini saia amostrando a calcinha. Os playboy tá tocando e é som de paredão, e ela bota a mão no joelho e vai no chão. O playboy tá tocando e é som de paredão, e ela bota a mão no joelho e vai no chão. É o playboy do batidão, é o playboy do batidão. Hoje é o playboy do batidão. Hoje senti a pressão do paredão, hoje senti a pressão do paredão. Hoje senti a pressão do paredão. Hoje senti a pressão do paredão. E é o som do batidão, se as playboy da galera papai Anda, os playboy da galera Olha que os playboy chegou e as novinhas passou mal Aumenta o paredão que é excelência musical O som que contagia e as menina pira Descendo até o chão, empinando a bundinha Prepara menina, que o playboy vai te ensinar Oi, quica com o bumbu no chão Quica com o bumbu no chão Quica com o bumbu no chão Oi, desce o popozão Oi, desce o popozão Oi, desce o popozão e vai pegando a visão Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O estourado dos paredões Arima tem as CDs, divulga pai DJ bola e divulgações Uma hora de breve Vai Olha que os playboy chegou e as novinhas passou mal Aumenta o paredão que é excelência musical O som que contagia e as menina pira Descendo até o chão, empinando a bundinha Vem com o playboy, vai Oi, quica com o bumbu no chão Quica com o bumbu no chão Vai Quica com o bumbu no chão Oi, desce o popozão Oi, desce o popozão Oi, desce o popozão e vai pegando a visão Raílson Divulgações, J.A. Design, desse jeitinho É muita galera